Você olhava a Klabin e estava olhando para alguma questão nesse sentido? Vamos falar de banco, então. Vamos. Na parte de elétrica, você acabou não comentando. Para a parte de seguradora, se você já teve posição em bebê seguridade ou até mesmo caixa de seguridade... Você olhava a Klabin e estava olhando para alguma questão nesse sentido? Papel e celulose, assim, como um todo. Não necessariamente só a Klabin, mas acho que pode colocar a Suzana um pouco nessa régua também. Já chegou a ter essa posição em papel e celulose num fundo de dividendos? Como vocês olham isso e como vocês estão olhando um pouco do cenário para papel e celulose? Será que vocês têm essa análise hoje e estão olhando? Não, a gente olha. A gente tem uma pessoa específica que olha para a Comod lá na Asset. Comod não é qualquer tipo de Comod. Se é siderurgia, mineração, petróleo, papel e celulose, por definição, não são ativos muito previsíveis, porque você não tem muito controle de para onde vai o preço da Comod. Então, a gente investe, eventualmente, no nosso fundo de dividendos. A gente tem posição em Petrobras, tem posição em Vale. Enfim, quando a gente acha que vale a pena, quando o dividendo compensa, a gente vai. Mas a gente é, geralmente, cauteloso. Então, a gente já teve posição em celulose no fundo. Hoje, a gente até tem a posição ainda pequena em Suzano, não é, Clabin? Para a sua tristeza. Para a tristeza do chat. Mas, assim, a gente acha, cara, as duas companhias muito boas. Muito boas, tá? Hoje, a gente tem a posição pequena, muito mais. Porque, de novo, eu não acho que vão ser os ativos que vão surfar melhor o nosso cenário macro. Eu prefiro destinar mais parte da minha alocação para os vários ativos que a gente já falou aqui hoje. A gente não tem dinheiro infinito. É sempre uma escolha entre um ativo e outro. Mas eu acho as duas empresas incríveis, cara. Porque o Brasil é um país muito... Tem uma vantagem comparativa muito grande, né? Quando a gente fala de celulose, por conta do ciclo do produto. As empresas têm um próspecto de crescimento enorme, né? Pô, Clabin, quando vai começar a gerar... Você que adora Clabin, né? Clabin, quando vai começar a gerar caixa, ela já investe de novo. Daqui vai ter o Puma 10, né? É verdade. Então, assim, isso é um problema também. Isso até pegou o pessoal de surpresa, quando eles anunciaram esse aumento de CAPEX. Ah, mas sempre pega. Exato. Elas fazem isso há 15, 20 anos. É bem verdade que gera um valor no longo prazo. Por isso que eu estou falando que as empresas são muito boas, né? A gente até tem o preferido de Suzano. A gente acha que vai gerar... Tem o próspecto de crescimento ainda maior. Mas são empresas que seguem investindo muito. E é natural que isso aconteça. Como eu falei, se tem uma vantagem comparativa muito importante, né? O menor custo de se produzir é no Brasil, né? O custo marginal de produção é no Brasil. Então, é natural. Se o cara tem uma empresa dessa, o cara está querendo sempre reinvestir. Desde que gere valor para o acionista, acho que está certo de fazer isso. Está certo, perfeito. Agora, é um play de longuíssimo prazo. É um play de longuíssimo prazo. Tem que acreditar que eles vão investir bem o dinheiro, né? Em projetos que vão ter retorno. Eu até acredito. Eu acho que sim. Como eu falei, acho que o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande, né? Nesse tipo de commodities, na celulose. E acho que a gestão das duas empresas... As duas empresas são muito bem tocadas. Mas tem sempre essa questão, né? É quase que um rolling capex, né? Mas é verdade. Isso eu concordo. É impressionante. E não, e depende também, é o que você falou, do horizonte que você quer se permanecer no papel. É um negócio, eu também acho, é um negócio para muito, mas no longo prazo. Então, se você quer surfar um cenário, às vezes, de 12, 18, até 24 meses, talvez realmente não seja o papel ideal que você queira ter na carteira. Talvez tenha algumas outras coisas que vão andar bem mais. Eu concordo 100%. Mas não deixa de ser, na minha visão, pelo menos uma empresa interessante. Eu queria puxar um pouco o gancho para a parte de seguradora. Se você já teve posição em bebê-seguridade, ou até mesmo caixa-seguridade. É um IPO recente, caixa-seguridade. Ou até porto, né? O pessoal gosta bastante. Mas aí é uma dinâmica talvez um pouco diferente de bebê-segue e caixa. Alguma dessas vocês gostam? Bebê-seguridade. A gente nunca foi holder nem de caixa e nem de porto. De bebê-seguridade, sim. Inclusive, a gente tem na carteira hoje uma posição pequena, perto de 2%. A posição mínima do fundo. Mas foi provavelmente... Foi, com certeza, o nosso maior atribuição de retorno do fundo em 2022. De bebê-seguridade, você está falando? É. Bebê-seguridade é um ativo que a gente acha que é muito bem posicionar estratégicamente. Joga muito bem. Acho que o crescimento... Ela tem um head natural ali de crescimento na parte operacional e no financeiro. Quando o juros sobe, o operacional pode não ir tão bem, mas o resultado financeiro compensa. E aí está compensando na outra ponta. E vice-versa. Nada de braçada no que ela faz. E em 2022, para a gente, era muito claro que essa combinação dela, do micro bom dela, com o cenário macro que a gente estava vendo, aquela elevação de juros brutal. Então, ela acabava sendo um head perfeito para aquele cenário macro desafiador para a Bolsa. Se não me engano, ela deu 70%, 80% em 2022. Então, a gente já teve posição ali em 2022, chegou a ter 8% do fundo nela, para você ter noção. No ano passado, a gente ainda teve uma posição razoável em bebê-seguridade. Ela nem performou tão bem no ano passado. A gente tem a posição perto de 4% do fundo. E esse ano, a gente tem uma posição menor, mas para abrir espaço, para alguns ativos que a gente acha que no relativo tem tudo para performar melhor, como a gente já citou alguns deles aqui. Mas, de novo, é curioso, o bebê-seguridade, apesar de a gente ter uma posição de 2%, é um dos poucos ativos que a gente tem na carteira que a gente acha que pode ter tier de dois dígitos. Tier não, desculpa, dividend yield de dois dígitos. Tier também, mas a gente acha que a gente pode ter perto de 10% de dividend yield ano que vem. É um pouco do consenso até no mercado. É um reloginho. Só que a gente não vê tanto próspero de crescimento. A gente acha que o crescimento pode ser bem baixo, se é que vai ter crescimento de lucro. A gente vê um lucro meio flat, a gente teve um crescimento importante de lucro nos últimos dois anos. A gente acha que para 2024 tem tudo para ser um lucro meio flat, algum crescimento de lucro operacional, ali por volta de 5%, mas que deveria ser compensado por um financeiro um pouco pior, com uma selic um pouco menor. Então, acaba que... Eu só não vou dizer que é um ativo meio chato, meio boring, porque como tem 10% de dividend yield, nada é chato com 10% de dividend yield. Exatamente. Então, a gente tem um pouco, mas muito pequeno, mais um redzinho, por causa de ter gerrado para o cenário. Mas, no limite, a gente não espera ganhar um dinheirão com essa posição, não. Mas, com o carrego bom andando um pouquinho, provavelmente vai ser melhor também que o CDI. Eu gosto bastante de BB Seguridade. Pessoalmente, eu também tenho. E nas minhas contas que eu fiz, é muito perto de 10% também do dividendo. E aí, só trazendo um paralelo aqui, até nos relatórios do Nishio, ele acha que continua tendo crescimento. Em 2024, ele até coloca nas projeções o lucro recorde em 2024, ou seja, o crescimento ainda frente em 2023. E aí, até também corrobora um pouco esse dividendo um pouco mais forte. É, a gente lá na Asset também tem um pouco de crescimento, o João, que é o cara que cobre lá. Mas é um crescimento praticamente flat, é um por cento. É um crescimento que é uma desaceleração do crescimento, acho que isso é verdade. Não vai ser tão forte quanto foi no ano passado, frente ao outro ano. Mas que continua trazendo algum crescimento, continua. Acho que esse é até um pouco de consenso. É possível, mas a gente é meio cético. A gente acha que é um lucro mais flat, que é um baita lucro, vai dar um baita dividend yield. E também está dividendo, acho que isso é bom. Vamos falar de banco, então? Vamos. Vamos, acho que banco é legal, é um setor que em tese é bem coberto, bem manjado, mas as pessoas às vezes esquecem o quão de valor você pode extrair dali, né? Vamos lá, a gente hoje, quando a gente olha para os bancos tradicionais, como a turma gosta de chamar, os bancões, digamos assim, a gente tem posição em Itaú, uma posição, é a maior posição do fundo em Itaú. Já é antiga, né, essa posição. É a posição antiga, uma posição que às vezes está maior, às vezes menor. Agora a gente está com uma posição bem relevante no fundo, por volta de 13%. Ali dividido entre Itaú e Itaúsa, né? A gente fica oscilando entre uma e outra, dependendo do que a gente vê de arbitragem ali. E uma posição um pouco menor hoje, por volta de 4,5% e 5% em Banco do Brasil. Então a gente já está com esse, digamos assim, com esse posicionamento nesses dois bancos já há um bom tempo. Há pelo menos dois, três anos a gente tem ficado fora de Bradesco, fora de Santander e alocando o que a gente quer alocar em bancos tradicionais nesses dois. Que foi até assertivo, né? Pô, foi ótimo. O que aconteceu com Bradesco e Santander, né? Explica boa parte da nossa performance aí também, isso. Mas aí vamos falar do que a gente tem, né? Vamos começar por Itaú, depois a gente fala de Banco do Brasil. Algumas características são até parecidas entre os dois, né? Os dois não tiveram nenhum problema nesse ciclo de crédito mais desafiador que a gente passou. E hoje a gente viu já uma melhora, né? Do ambiente de crédito. No caso de Itaú, né? A gente já teve a divulgação do resultado, aí foi um, dois dias atrás. Um resultado muito bom, forte. Roy ali próximo. Mais de 21%. O return on equity do quarto tri rodou ali perto de 21, 21,2, 21 em alguma coisinha. E a gente está, ou seja, já larga desse 21,2 para 2024, ou seja, deve ter algo como 22% de retorno sobre capital, return on equity em 2024. O Banco do Brasil vai muito bem nessa linha também, né? Diga-se de passagem. A gente espera um return on equity ali bem perto de 20, como 19, 20%. Ou seja, muito acima do custo de capital, fazendo todo sentido. E aí, só antes de entrar no detalhe do Banco do Brasil, né? Em Itaú, além dele estar operando com um return on equity muito saudável, a gente vê que ele transitou muito bem nesse período mais difícil. A gente enxerga ele como um cara muito eficiente operacionalmente, né? O costo de thinker dele está muito perto dos lows. A gente entende que ele se posicionou muito bem estrategicamente para esse novo ambiente. O novo não, né? Para esse ambiente desafiador que já vem aí uns cinco anos. E que está só começando. A gente poderia citar um monte de coisa aqui, desde... Só para falar das mais recentes, a Joint Venture com a Totos, a M&A comprando a Avenue. Só para falar das coisas mais recentes. Então, assim, é um banco que soube estar sabendo se adaptar ao cenário desafiador e com o dividend yield, né? A gente está esperando um dividend yield perto de oito. Quem sabe até acima de oito para Itaú, né? Então, assim, acho que o payout foi por volta de 60% esse ano. A gente acha que o payout pode ser até maior em 2024. Tem bastante gente falando isso, até pelo nível de tranquilidade aqui, colocar essa palavra, de capital do Itaú, né? Exatamente. Até o Nishio tinha falado isso. Cara, eles podem aumentar o payout tranquilamente, assim, sem nenhum problema. Até o CEO, eu acho que o próprio CEO acabou comentando isso. E aí, de novo, é mais uma forma de retorno, né? O dividendo no bolso do acionista que, vamos ser sinceros, todo mundo gosta quem quer essa estratégia. Então, assim, a gente pode ter um retorno, uma apreciação de capital importante e com o dividendo. Então, assim, a gente vê um cenário ainda muito bom para Itaú, assim, nesse 2024. E para o Banco do Brasil, assim, o que difere um pouco, em alguns casos chama muito... Bom, no caso de... Só para falar um pouquinho de valuation, a gente acha que, além de tudo isso que a gente falou de Itaú, né? A gente enxerga o ativo operando a sete vezes, sete e meia vezes PI, num book aí de um e meio, né? Tranquilo, nada demais, né? Com esse carrego bom que a gente falou. Quando a gente vai para o Banco do Brasil, aquela história de sempre, né? Um ativo super undervalued, né? Mesmo tendo andado aí bastante aí nos últimos 12, 24 meses. A gente enxerga zero nove price book, né? E zero nove price book dando um return on equity de 20, né? Ou seja, as pessoas realmente não acreditam que ele vai conseguir sustentar isso no médio prazo. E num price earnings aí, num preço lucro de quatro vezes, perto de quatro vezes. Então, assim, esse é um dos primeiros motivos. Mesmo tendo andado tanto, ele ainda continua atrativo em valuation. Na nossa opinião, muito atrativo. E aí tem duas coisas que chamam atenção, né? Ele acaba sendo operacionalmente bem defensivo, né? 40% do crédito de pessoa física é consignado. Ele é o cara que é mais exposto ao Brasil que dá certo, digamos assim, né? Ao agro. Ao agro, exato. Então, pô, o agro cresceu muito nos últimos anos no Brasil. E ele é de longe o cara mais exposto. Então, assim, tem muitos pontos positivos no Banco do Brasil. E eu acho que a última coisa que vale a pena citar aqui é que, assim, a gente não teve nenhum problema de governança, né? A gente está falando de uma empresa pública. A gente sempre ficou com o pé atrás, né? Esse ano foi o primeiro ano de um novo governo. E o que a gente viu foram as nomeações, pessoas de carreira, né? A gente não teve nenhum... E pessoas bem alinhadas com o interesse do acionista minoritário, eu diria também. Exatamente. E a gente entende que em 2024, 25, nos próximos anos, esse governo vai acabar distribuindo mais dividendos. Esse call vale para a Banca do Brasil e para a Petrobras também. Eu estava com essa tese aí desde o começo. O governo precisa de dinheiro, é interessante do ponto de vista fiscal. Obviamente, eventualmente, não vão fazer isso com muita alarde, mas acho bem possível a gente ter distribuição de dividendos extraordinários. E, de novo, isso vale para a Banca do Brasil, vale para a Petrobras. Então, assim, acho que o call de... Ah, e aí dividend yield de Banco do Brasil, a gente espera algo perto de 12%. Isso com um payout em 40%. Se você aumentar o payout... É, a gente acha que o payout vai ser um pouquinho acima. Ah, vocês já estão colocando isso. É, mas pouquíssima coisa acima e... Mas pode ser mais. Mas teria espaço, de novo, também, para um payout maior. Dá para ser mais do que esse 12% de yield, mas a gente conservadoramente não está colocando. Mas, enfim, a gente está muito animado, cara, com o Itaú e com o Bradesco, de novo. Com o Banco do Brasil, né? Com o Banco do Brasil, desculpa. Com o Bradesco, não está animado. O Bradesco está passando por muitas... Só para não passar em branco aqui, o Bradesco está passando por muitas mudanças internas, né? Então, acho até que vai ser divulgado um novo plano estratégico agora, muito em breve. O Bradesco teve uma vida muito difícil aí nos últimos dois anos, né? Com esse ciclo de crédito. Então, enfim, a gente vai... A gente quer esperar um pouco para ver. A gente acha que a recuperação de retorno ali, de return on equity, vai ser mais lenta do que as pessoas estão imaginando. Eu acho que já existe um consenso que não vai ser tão rápido, mas acho que a gente está na ponta que vai ser mais lenta ainda. Entendi, entendi. E na parte de Santander, eu acho que já está muito precificada essa melhora e hoje em dia, em termos de múltiplo, o Santander nem é tão atrativo assim, se você for pensar. Porque já está negociando a um patamar, não sei se dá para dizer alto, mas é um patamar, comparado aos seus pares, que deixa, na minha opinião, deixa de ser atrativo. Porque, de novo, você tem um Banco do Brasil negociando abaixo do valor patrimonial e entregando um ROE já hoje muito melhor. E com o dividendo, muito melhor. Então, eu não sei como você está olhando isso para ficar fora de Santander. É por valuation ou é porque você realmente prefere o... Não, é menos por valuation e mais pelo qualitativo. Entendi. Eu acho assim, se Bradesco estivesse num momento bom de retorno e tal, o Bradesco é uma opção, realmente, a Banco do Brasil. Eu falei aqui algumas diferenças de... A Banco do Brasil não, a Itaú. Eu falei uma diferença de Itaú para a Banco do Brasil, um mais perto do agro, um mais consignado, o outro um pouco mais eficiente operacionalmente. O Bradesco traz um pouco de diversificação, né? A boa parte do resultado do Bradesco é na área de seguros. Ele é um monstro em seguros. É o que salva, de certa forma, um pouco, né? Ele tem algumas características que diferenciam ele do Itaú. E aí, quando você bota o Santander nessa jogada, eu acho que o Santander, ele se perde um pouco em relação ao posicionamento estratégico, né? Então, assim, eu prefiro estar posicionado estrategicamente em Itaú. Eu tenho uma convicção de que... Convicção, né? Eu acho que tem um grau de probabilidade maior de Itaú ser um grande vencedor no longo prazo. Acho que acaba que o Santander fica um pouco nesse meio do caminho e acaba nunca sendo uma real opção de investimento para a gente. até porque nunca chama nossos olhos, nunca salta os olhos na questão do valuation. A gente nunca acha também que o valuation... Está tão atrativo. Está tão atrativo. Entendi. Na parte de elétrica, você acabou não comentando quais que vocês... Vamos lá. Cara, elétrica, a gente está com a carteira muito parecida com o que a gente tinha ao longo do último ano inteiro. Vocês têm transmissora? Não. Vocês não têm transmissora, né? Eu lembro que você tinha... É, a gente acha muito... Você fica com geração, mais na geração ou distribuição? Vamos lá. A gente continua mais na geração. Da última vez que eu vim aqui, você não me engano, tem um ano, acho. Foi no início do ano passado. E eu lembro que você não tinha transmissora. A gente estava lotado de distribuição e tinha muito pouco de geração. Acho que a gente só tinha a Aurem naquela época. Que foi bom, inclusive, porque vocês pegaram essa originária, né? É, isso. Agora, a gente já tem um pouco mais de geração. A gente continua majoritariamente em distribuição. Nossas maiores posições estão ali em Equatorial, Energiza e na CPFL, tá? Que são majoritariamente distribuidoras, né? Hoje em dia, quase que todo mundo é... Tem de tudo ali dentro. Tudo, é verdade. E a gente continua com a nossa posição em Aurem. É uma menor posição no portfólio. Essas três posições que eu falei, Equatorial, Energiza e CPFL, elas orbitam ali entre 5% e 5,5% cada uma do PL. A posição em Aurem, ela é uma posição menor, por volta de 3,5%. E a gente adicionou, isso tem seis meses pra caixa, da última vez que eu vim, a gente não tinha, a Eletrobras. Então, a gente está com uma posição perto de 5% da Eletrobras também. A gente está um pouco mais otimista, tanto com o preço de energia, que teve um rebound aí no curto prazo, que é um eixo importante pra ela, quanto com o micro da empresa, a chegada do novo setor, o Ayama. Exatamente. Então, assim, a gente tem ficado um pouco mais construtivo com o micro da empresa e a gente acha que esse cenário todo que a gente falou macro aqui deveria ajudar ela também, né? A gente sempre concordou aí com boa parte do consenso, né? De ser um gigante adormecido, muito dominante, né? Tanto na parte de transmissão, quanto na parte de geração, que era mal precificado mesmo, mal precificado, mas... Pra gente, não era óbvio, não estou dizendo que hoje é óbvio, acho que é um play um pouco mais longo mesmo, mas é uma coisa que a gente vê acontecendo, sim, nos próximos 18, 24 meses. A gente ficou um pouco mais confortável de ter o ativo nesse momento. Como que vocês medem esse risco, até do próprio governo, querendo, de novo, ter mais poder dentro da empresa? Isso se torna, na sua visão, ele é menos palpável nesse sentido? Ele já, pelo menos, o conceito do mercado é que isso já, pelo menos, meio que saiu um pouco do front, assim. Acho que já foi, já estava pesando mais antigamente. Eu percebo, pelo menos na minha visão, é que hoje em dia o pessoal meio que está, ah, não vai mudar nada, não vai... Ninguém meio liga pra isso mais. Só que esse risco existe, ele está aí ainda, né? Como que vocês... Esse risco existe, mas, assim, no fim, e aí existe de intervenção das estatais, né? Vamos falar, de forma geral, de estatal, ao invés de focar, que eu acho que é mais ou menos isso que você está perguntando, né? No fim, a gente acabou de ter um ano aí do novo governo, né? Se você for comparar o que era falado no primeiro trimestre de 2023 com o que é falado agora, vamos relembrar, esse governo tentou mexer na lei das estatais, tentou acabar com a independência do Banco Central, né? E não conseguiu. E, cara, ele não conseguiu. E hoje a gente vê um discurso muito mais alinhado. Você escuta o Haddad falando aí, nem parece que o Haddad tem uma visão tão... Lulista. Tão à esquerda, assim, digamos. Então, assim, eu acho que ao longo do ano as pessoas foram vendo, né? Essa performance estelar de Petrobras ou de Banco do Brasil, né? Uma subiu, sei lá, 80%, outra 60% no ano passado, em 2023. Tem muito a ver com isso, né? Um de-risking, né? De intervenção estatal. Ah, quer dizer que todos os riscos saíram no radar? Não. Mas, no fim, você está sempre fazendo um relativo, comparativo, né? Então, aliás, a gente eventualmente não tinha a Eletrobras lá no início do ano muito em função disso, né? Era muito vocal também em relação à questão da Eletrobras, né? Tentaram reverter, né? Lá no início tentaram reverter a privatização. Acho que entrou até com o STF. Exatamente. Então, assim, de novo, a gente é totalmente confortável em deter estatais. Não, a gente sempre tem um certo cuidado com isso. Mas não dá para negar que o risco diminuiu muito, né? Acho que hoje o mercado, de forma geral, vê o Haddad como um aliado. Dá para falar isso, assim, tranquilamente com as informações que a gente tem hoje. E aí Legenda por Sônia Ruberti